E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Não pode crer, e pra baixar o nível eu só passeio aqui em você É na moral meu mano, por isso você se arrepia, minha vida tá por um fim, mas eu curto essa energia Enquanto eu posso reter por aqui, não pode falar, cuidado com esse fio que é o merro que vai focar Ele fala de energia, que coisa engraçada, logo cunhada super choque, energia pra quebrada Aê, é energia, yoga aqui tá de lacoste, orox não é seu estado, então vai sentar no corte Aê, é na vez, eu não preciso, eu vou pro pote, senão meu mano eu trago a luz Eu mostro pra você que cê é fraude, super choque do boeiro, eu vim de baixo porque o spike é underground Tem que ser underground né, cuzão, já que cê vem do boeiro, só queria o meu ratão Só que eu não boeiro, só que eu mostro um argumento, é na lata de lixo, que tal pode separar trito? É, lá vai ver, eu faço rap, colorio, preto e branco pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui, inteligente, gente amarelo para platinar teus dentes Preto e branco tá linguado, eu tô nas feiras, tipo uma parede braga O bicho nas pós aqui nessa parede, tá entendendo, agora que eu te esmoco É que eu vim de vice-preto pra bater no MC, que pra louco Palmas pra batalha, sua linda, palmas pra batalha Vai aí mano Mano, namorado paga o papo, a robocop Por isso que na verdade eu não sou roça de madame Você falou que é o super choque, é ter na sua mente seu sistema empipane Aí meu mano, você vai passar vexame, você não entendeu porque você tá atrasado Você falou que a vida dele é por um fio, hoje você vai morrer pra esse fio desencapado Só que na verdade eu não me trago, essa fia tá vivo na minha frente Mano, você nunca se ajoelha, nunca se ajoelha E você falou que o sistema é entrepanha maluqueiro Nossa luta contra ele, cara Tá ligado na batalha, que o yoga manda pra Marte Você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte Você fala de sistema, nossa luta não faz parte Por isso que eu sou o fio desencapado, meu mano Você sabe, eu vou te ensinar Aí não tem problema, eu vou lutar contra o sistema Mas pra lutar contra ele, eu preciso me infiltrar Por isso que eu sou o solado infiltrado Aí meu parceiro, eu vou dizer pra você Hoje você vai ver eu explodir o sistema de fora pra dentro Sem eles nem olhar pra perceber Tranquilo, você tá iludido Que na batalha eu vou explodir, você tá perdido Infiltro no sistema, só no infiltro na minha mente Que se entra na minha mente, claro, você tá fudido Tranquilo? Tá ligado que você decora Que explodir o sistema por dentro Só que eu te mato de fora pra fora De fora pra fora Pensando que agora você não vai representar o underground Vai ter 7-5 que é a fraude Se eu entrar dentro da sua mente Olha lá, você só no meu playground, caralho Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça Com você São altos e baixos, seu brinquete é de montanha-russa É um playground estipulado com esse Jackson Só que você não entendiu o que tá acontecendo Outro playground do PC Jackson O tempo tá passando, você não tava na altura Você vem se eu lhe morrendo, caralho Você tá ligado que aqui você tá fugindo? Então vai ter no playground, amigo Porque eu tô te matando, você sabe que é divertido É verdade, só que isso não é canela Você sabe que a gente representa o grito da favela Eu brinco é com a morte Tanto eu brinco é com a morte Eu perdi o medo dela Por isso que agora, mano, você esclarela Você não sabe bem porque você tem asma Enquanto a MC brinca de brincar com a morte Ele tem medo de entrar no trifantasma Tá tranquilo, Billy Med Essa rima é tão clichê Não vai perceber Você fala que brincou com a morte É tipo o Billy Med Como a rima é clichê Eu deixo ela pra você Então Só que você pega atenção Por isso que você tá empolgado Você tava brincando com a morte Ela vai segurar minha mãe E pedir pra andar do meu lado Vamos para, sua mira Firmeza é Zulu Nós já começa Você tirou hipopá E se controvérsia Você não é resposta Ou na táxi Se você buscar sem ideia Você sabe como é Só sente o baque Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lyon Então fica tranquilão E calma Só duas Baixa Ainda esperem você terminar Pra você ter mais plato o verso E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender Você se atrapalha Isso é pra relembrar os coro Que eu te entregava No Largo da Batalha Aê Dá um milhagem É caralho Vamos porra Vamos O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Já falei sem em casa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Sabe a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom Mas não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender Que mais um bom E nada por mim Só pra você entender E agora nós mais um bom E naquele dia Eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha penta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo A atitude esnobre Palmas pra batalha família Aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você consegue gritar Já viu que você não consegue Se locomover vencer O cara vai empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Aê Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus A resolve Tá entendendo como é que funciona Parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade Meu mano Como que Aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade Cada palavra saindo do microfone É uma bala Revolve Caralho Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Mudar as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu dou a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Desafio, mas não é verdade E vem desafio na proposta A verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei Na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que saber se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade, é um desafio Aceitou minha ira A verdade é que o Mikezinho só fala mentira Eu não falo mentira Irmão as palavras é uma Glock que atira Na moral, aqui você não é MC É mentira, eu quero ver você me tirar daqui Você vai perder pra mim sim Porque só conta mentira Eu falo que o verso é uma Glock que atira É uma Glock que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas e mata gente quem não sente Mata gente quem não sente Eu chego no verso agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente, de arma, saúdo o pente do cabelo Você não sentou larga, vai tomar no seu cu Porque você é que nem lá na zona sul Aê parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala na concorrência Eu tô na zona sul, tô na zona este Eu vim da quebrada e rimo pra peste Agora a gente se atrapalha Mas dona sul, quem tá contando mentira Pra ganhar batalha Quem que tá contando mentira O cara da norte Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar no seu cu, você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão Vem pra cima que você sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala que eu ataco, fala que eu ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Pago os pibala no jogo de jovem Por isso que se rebaça Já faz de jovem que eu sou jovem Até que te ataca eu fazendo mais uma marcha Sei que você é jovem, só tive 39 Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando Vai supor que é com o mandamento E quando eu rimo você fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada, meu parceiro O peito tá comigo Suas e você não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só fica Tá bravo aqui Só que tão bravo mano Só que cê tá fudido Cê falou Tu vai plantar Que não é alguém Tô nem um rosto comigo Aquele teu rodo parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender Que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu O que era ponte Essa do pente Eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então vai se cumprir Você já vai se fuder A do pente Tô escutou Vai escutar Até responder Calma mano Que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia eu tô Bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente Cê tá fudido É aquela salva de palmas Falei lá para a rosa Vamos falar Já é da hora Vamos chegar tranquilo Trocando rima Quero ver o que cê fala Além de cê tá E jogar na cara As batalhas que cê ganhou E prendeu pra outros caras Eu vim pra cobrar Pra peitar piracha O Sara Mano Vim aqui Que nem a MC Mano Vai Que que cê fala Cara Só que eu não aceito A vitória alheia Meu mano Porque contra mim Cê tá falha Eu sinto o momento Porque eu vivo o momento E ganho de você No momento Aqui na batalha Pra que eu vou falar Do show Tuma grão Da turma PCB Eu vou falar Que eu ganhei Quando acabar de você Então primeiro você vence E depois você já fala Por enquanto mano Eu tô vendo que você Não tá conseguindo Encaixar na batalha A batida nos dá falha Se cê fala E cê não faz Eles cobra Se cê para Mano Não tem a rima Cê é massa E virou essa manobra Mano Você travou Não rimou É por isso que eu sigo sagaz Pode cobrar Do MC Que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando merda Meu mano Na situação Então pode vá Tu acha que com essa rima Manjada Fora do minto E tu vai me ganhar Com certeza eu ganho Porque as suas Mas também eu não vejo Que é nada disso Pra mim mano Você tá falando E tá faltando Com seu compromisso Porque sua rima É bem açoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara Zoou minha lata Já viu sua cara Que é de cataruga Eu não falei Eu não falei Em que momento eu falei Da tua aparência Meu mano Respeita que eu tô no clima Só que o que eu não deu de cara Eu vim compensar com rima Você tá entendendo Você tá entendendo no instrumental Tu pode se achar O bonito Mas longe Tu rimou mal Bonito eu não sou Mas eu chego tranquilo Mostrando por você Que eu completo Com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa Só com seu gesto Deixa eles entenderem o que você fala Tô tranquilo Daqui nós já se joga Porque se é fraco O bagulho é como Viva A madeira de frente Foi moral Ele falou Que eu completo com gesto Eu faço com rima Na situação Porque eu me venho Até fazendo um libra Vai ser um a zero Já vou estar com a mão Não, não, não Tu acha que é bravo Aliado Só que contra o papai Veio despreparado E aquela salva de palmas E aquela salva